Fala galera, beleza? Tudo de Demonstrantes aqui Já é verdade pessoal, se inscreve no canal aí, deixa o like e compartilha Também me segue no Instagram Esse é meu Instagram Pessoal, nesse vídeo de hoje, ontem, ocorreu o BDJ Bet Certo? Foi domingo Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer o resultado pra vocês, certo? Como é que foi o resultado de cada luta Beleza? Então eu vou conferir na sequência Bom pessoal, na luta de Roberto Ciborgue contra a Cainan Duarte Na luta no Gui A luta principal do evento É o Ciborgue finalizou O Cainan, uma chave de joelho, certo? Quase um chave de calcanhar, né? Mas também que pega o joelho, certo? E faltou essa luta aí, no Gui Pessoal, na luta entre Felipe Pena, o Preguiça e o Herbert Santos Foi uma luta bastante pareia, né? O Herbert começou a ganhar, deu uma queda no Preguiça Depois o Preguiça inverteu, conseguiu raspar Raspor, passou e montou Só que chegou um dado momento que o Preguiça não O Herbert se cansou, aconteceu alguma coisa, passou mal E pediu pra parar Então essa luta aí foi o Felipe Pena que levou a vitória, beleza? Vamos pra próxima Nessa luta, pessoal, foi Nogi, sem kimono Foi Isaac Baiense e Gregor Gracie Foi uma luta bastante acirrada, dois caras muito duros Mas o Isaac conseguiu finalizar o Gregor numa guilhotina Beleza? Vamos pra próxima Galera, essa luta foi muito esperada, né? Foi do Leandro Lowe contra o Nicolas Meregali Foi uma luta bastante acirrada Os dois com medo de falhar, né? Uma luta bem estudada mesmo Mas acabou dando empate Até que nesse evento ele não conta vantagem Só por punição e pontos E finalização Então, essa foi uma luta bastante dura Mas no fim acabou que eles empataram Beleza? Vamos pra próxima Essa luta foi no Nogi, né? Sem kimono Foi o Shane Ribeiro e o Wagner Essa luta também deu empate Foi uma luta bastante acirrada Dois caras muito duros Mas acabou dando empate Beleza? Vamos pra próxima A próxima luta, pessoal Foi a Old School, né? A luta do evento Foi o Barbosa contra o Vander, beleza? O Barbosa venceu o Vander por 3 a 0 E levou a vitória pra casa Beleza, pessoal? Então vamos pra próxima luta Nessa próxima luta, pessoal O Léo Lara venceu por 2 a 0 O Italo Moura Certo? Foi a luta no Nogi também Certo, pessoal? Então vamos pra próxima Nessa luta, pessoal O Petho finalizou o Sérgio Túlio O estrangulamento pelas costas, beleza? Ele pegou as costas do Sérgio Conseguiu encaixar esse estrangulamento O arco e flecha E conseguiu finalizar o Sérgio, beleza? Então nessa luta que ganhou foi o Petho Por finalização das costas Vamos pra próxima A próxima luta, pessoal Foi entre a Iara Soares e a Gabi Nessa luta a Gabi venceu por 10 a 8 A Iara, certo? Então vamos pra próxima Nessa próxima luta, pessoal O Pato venceu o Alex por 12 a 10 Então vamos pra próxima luta Nessa próxima luta, pessoal O Gutenberg Pereira enfrentou o Ryder Zuck Beleza? Conseguiu ganhar com uma finalização Né, um katagatame Beleza? Então vamos pra próxima luta agora Próximo resultado Nessa próxima luta, pessoal O Meg venceu o Felipe Andrew por 8 a 2 Então vamos pra próxima luta agora Nessa próxima luta, pessoal O Mikael Galvão venceu o Felipe Porto Por uma finalização, certo? Um estrangulamento das costas Né, uma finalização Um estrangulamento das costas Então, pessoal Esse foi o resultado do BDJ Beta aí Primeira edição Então, achei um evento bem massa Uma estrutura muito top Quem assistiu aí o evento do Amin Tipo, a organização Tudo saiu certinho Beleza? Então, só esperar pra próxima edição agora Beleza, pessoal? Então, espero que tenha gostado do vídeo Lembrando Se inscreve no canal aí Deixa o like Compartilha E também me segue no Instagram Esse é meu Instagram aqui Beleza? E também Entra lá no grupo do Telegram Que eu fiz Tá no primeiro link aqui O grupo do Telegram Beleza? Lá você vai ter assunto Antecipado aqui no canal Beleza? Então, tamo junto Oss E aí E aí E aí